Prefeito, hoje logo cedo, seja uma missa que lembra das pessoas que já contribuíram, que já passaram deste mundo para um mundo espiritual. Queria que o senhor deixasse uma mensagem a todas as pessoas que nessa data também celebram e lembram dessas pessoas. A mensagem é de otimismo, a mensagem é de paz, é de respeito, mensagem em prol de todos aqueles que porventura não se encontram mais aqui na Terra, a gente está em um outro plano, mas com certeza com a bênção de Deus, nos abençoando aqui na Terra. Que todos nós possamos ter esse conforto do nosso Deus com a peca dos nossos entes queridos. E que hoje seja só um dia para poder lembrar, mas que todos os dias sejam em prol de todos aqueles que contribuíram para o nosso município, para o nosso país, principalmente para a nossa família.